Fica mais ali dentro da área, incomoda mais o zagueiro. O Siloé é um cara que gosta mais de sair pelos francos. Então, dá total confiança para o Siloé, vai ser o provável substituto do Rafael Costa. Dá total confiança para ele e a gente sabe que ele vai ser importante para a gente nesse jogo. Você conseguiu bater um papo com o Luiz Carlos. Luiz Carlos vem com uma lesão crônica ali no ombro esquerdo. Você assumiu a titularidade. Vocês conversam sobre isso? A gente conversa, a gente sabe que é chato ter lesão, ainda mais goleiro. Quando sente o ombro é complicado, é sempre mais complexo para o goleiro. Uma retomada quando você sente ombro, o cravículo. Mas ele está com a cabeça boa, está se recuperando. Espero que ele possa estar o mais rápido possível treinando com a gente. Qual foi o conselho que você passou para ele? Cabeça boa, cabeça boa, confiar em Deus, acreditar no trabalho dele. E na hora certa, no momento certo, ele vai poder estar trabalhando com a gente. Obrigado. Está aí a palavra do goleiro Ederson. Uma disputa sua com o Luiz Carlos. Vocês não apostaram em alguma coisa porque ele ficou muito chateado. Teve uma poça, teve uma poça. Ele colocou um peixe grande, eu coloquei um peixe menor na mesa, né? Pela situação, mas consegui tirar o peixe grande dele. Agora vamos ver se ele vai pagar, né? Agora quem bate tem muito mais facilidade, né? A trave é grande e tal, mas ele perdeu, né? Com certeza, ele quis apostar um só, né? Então quando é um só, a probabilidade de acerto para ele é maior do que para mim, né? Então ele, tivemos uma aposta ali. Foi mais para descontrair, né? No final do treino, pude tirar esse peixe dele. Vamos ver que hora que ele vai me pagar. Para o jogo tem alguma apostinha ou não? Não, não. Para o jogo a aposta é a vitória, né? Nós todos estamos apostando na vitória. Sabemos que vai ser um jogo difícil, sabemos da situação do ABC. É uma equipe qualificada, não condiz na posição que eles estão também. Tem jogadores de muita qualidade lá. Então é respeitar eles, sabemos dos problemas deles, mas também sabemos dos nossos. E a gente sabe de como é importante essa vitória, né? Esse jogo de amanhã. É, pessoal. Essa aposta aí que você fez com o Lisca de pênalti pode servir para o jogo também, né? Com certeza, pode servir para o jogo. Antes de ter apostado com o Lisca, apostei com o Ricardo, a gente aposta mais para ter uma real situação de jogo, né? Porque se você bater sem torcida, sem um apito, sem uma pressão, fica mais fácil. Então a gente coloca mais essa aposta para ter situação de jogo, mais para o batedor e para o goleiro também. Então tem uma aposta, o batedor vai querer bater mais sério, o goleiro vai querer posicionar igual no jogo. Então essa aposta é mais para a gente dramatizar um jogo também. Você é um grande goleiro, né? Os grandes goleiros, em entrevistas que a gente vê de Rogério Senna, de Marcos, é de que estudam os adversários para saber quem é que bate o pênalti, como é que eles batem. Você faz esse tipo de estudo? Com certeza. Todo jogo que tem eu paro para fazer um estudo, eu paro para ver os gols, eu paro para ver se teve lance de bola parada, se o batedor é pé direito, pé canhoto, se ele bate mais fechado, para mim poder posicionar melhor para a situação do jogo. Então não diferente desses grandes goleiros que você falou, eu também estou fazendo esse segmento. Essas duas vitórias, eu sei que vocês falam jogo a jogo, mas é de fundamental importância buscar sexta e terça, dois resultados de vitória. Com certeza, a gente respeita os adversários, mas o nosso único pensamento é de fazer seis pontos nesses dois jogos, porque a gente sabe da nossa situação na tabela. Você está muito preocupado com que o Rafael Costa era titular, uma partida já fora, vai para a segunda fora, pode até acontecer a terceira. Você se preocupa em relação a isso, por ele ser o titular, por ele não ter essa continuidade? O jogador que está entrando, que é o Siloé, tecnicamente um bom jogador, mas não teve essa continuidade no campeonato? Sim, porque o Rafael Costa está vindo em um bom momento, então lógico que a gente sente que ele não vai poder participar, mas a gente tem que dar valor para quem está aqui dentro desse grupo, a gente sabe que quem vai lembrar o Ceará da situação são os jogadores que estão aqui hoje nesse momento, não pode contratar mais. Então a gente fica triste, lógico, com a situação do Rafael Costa, que ele está vindo em um bom momento, mas temos totais confianças e vamos dar totais créditos e credibilidade para o Siloé fazer uma boa partida e ajudar a gente com essa vitória. Esse treinamento fechado, ele ajuda de que forma vocês, Everson? Ajuda a gente a concentrar mais, resolver uns detalhes de bola parada, isso é exclusivamente para resolver problemas de bola parada, não só ofensivo, como defensivo também, como a gente vai suportar uma possível pressão, um possível final de jogo, então a gente trabalha mais isso para dramatizar também uma situação real de jogo. O Ulisses que estuda muito o adversário, isso também para esses treinamentos é importante. Com certeza, não só o Ulisses, mas como o Ademir, seu auxiliar, eles estudam muito os adversários, então desde terça-feira já estão estudando, já vendo, hoje à noite já vai ter um vídeo, então, e ontem também ele já passou como o batedor deles batia, como o time deles joga, tem duas situações de jogo que eles podem vir, então eles sempre estudam muito para que a gente possa estar sempre preparado nos jogos. Como é que defensivamente elas devem se portar diante da BC, qual é o ponto forte aí do adversário que a defesa tem que ter uma preocupação? A bola parada, a bola parada tem uns cruzamentos no batedor destro, agora me fujo o nome, é que bate muito bem na bola, é um time leve, não é um time pesado, é um time que gosta de jogar com a bola no chão, então é tomar cuidado nos contra-ataques, sabendo que eles vão jogar no contra-ataque, porque eles sabem da nossa situação, então é ter bom controle possível de bola, agredir bem e sem a bola, marcar bem para que a gente não possa ser aprendido.